E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, a lenda dos campeões aqui no canal. E rapaziada, se você curte o canal, se tá curtindo a seriezinha, não esquece o likezinho maroto, não esquece de se inscrever, beleza? E rapaz, só vamos. Hoje nós vamos continuar aqui a nossa jornada montando o time pro próximo ginásio, pro quarto ginásio, o ginásio de água, beleza? Então, só vamos rapaziada. Bem pessoal, eu tenho uma parada pra fazer antes de começar aqui o tema principal do vídeo, que será o que? Será capturando o primeiro integrante do nosso time pro quarto ginásio, que é um Pokémon tipo Buggy e elétrico. É um Vigavolt, beleza? Na verdade o Vigavolt é a última evolução dele, né? Eu vou capturar um Grubin, que é a primeira evolução, né? A pré-evolução dele. Só tô dando uma olhada aqui nos TMs bonitinhos antes. Vou dar uma olhada ali no... na feira também. Na feira não tem TM, na verdade tem só os tutors, né? Ok. E rapaziada, antes da gente ir, onde eu preciso ir pra capturar o Grubin, eu preciso voltar no ginásio, porque eu esqueci o easter egg. Tinha dois easter eggs, família. O Chuck Norris, ele era realmente pra ser invencível, né? Não era pra gente conseguir derrotar ele, ok, tudo bem. E tinha mais um easter egg que eu não notei, que era o Kuririn. E eu não notei ele, porque ele tava, tipo, misturado com os monges. E os monges não batalhavam com a gente, então eu nem me interessei em... em me mostrar, né? Pra... em buscar ele, né? Mas então vamos lá, galera. O Kuririn, ele tá aqui, ó. Bem aqui, beleza? Tô indo com o time. Ó o Yuri aqui. Rapaz, vamos lá, vamos derrotar aqui esse aqui, o Kuririn. Meu parceiro. Manos, vou começar com a Lakazan, beleza? Vamos nessa. Ah, Execute? Ok. Execute, eu não tenho um ataque de fogo pra você, mas você também é psíquico, né? Mandar um Shadow Ball. Ele trocou. Ainda bem que eu não usei um ataque psíquico, eu usei um Shadow. Ah, porque o Scrapt, ele é Dark Lutador. Eu vou trocar. Pro Claydol. Certo? Ok. Pra levar a pancada mesmo. E eu vou mandar um Earth Power. Boa, 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 boa. Mas aí eu vou levar isso. E agora? Breve Area de Risui. E vou mandar um Hurricane. E vai dar certo mesmo com 70%. É isso aí. Passimian. Passimian é psíquico também. Ou não é psíquico? Qual é a tipagem dele? Ele é só lutador, galera. Eu jurava que ele era lutador e psíquico. Ok. Tudo bem. Só lutador. Eu vou mandar o Hurricane também. Vai pegar, não vai? Vai pegar o Hurricane. Isso. Top, top. Ah, Electrode. Elétrico e planta. Ok. Rapaz. Desse o Glan nele. Não foi. Ok. Deu o Fox. Mandou um Flamethrower. Vai. Isso. Novamente no Execute. Agora. Um Flamethrower. GG. Derrotamos. Caraca. Tá. Esfera. Pegamos o Wish in Peace. Um Blank TM de canto. E três esferas, né? Que eu peguei. Ok. Eu já tinha três esferas. Até que a recompensa não foi tudo isso. Ok. Não tem problema, galera. Mas então, vamos lá. O Grubin, ele spawna durante o dia no bioma de Taiga. A gente tem uma Taiga nos waypoints. Se não me engano, tá aqui, ó. Então, a gente vai em direção a ele. E vamos correr atrás. Eu já tô com 33 Quick Balls. Algumas Ultra Balls. Beleza? A gente vai... Isso aqui é pra pesca, né? É. Pra pesca. A gente vai atrás do Cat Combo. Beleza? Pra pegar o perfeito. Ah! Quase que eu me esqueço, né? O Vigavolt, eu vou conferir pra ter certeza, mas ele tem que ser Modest. Vocês lembram que eu não tinha um Abra Modest, né? Agora eu tenho um Abra Modest, meu parço. Um Abra Modest com Synchronize, ok? Então, vamos colocar ele na pare. Ele tem que estar na frente, ok? E vamos lá seguir. Aproveitar que tá amanhecendo e vamos pra lá. Ó, tem um Execute aqui, galera. É... Outro bicho que eu quero fazer é o Dialula, tá? O Executor Dialula. Eu ainda vou fazer um vídeo capturando ele, tá certo? Mas o treinamento mesmo, galera, que vai... Cara, seria um vídeo igual ao que a gente já fez pro último ginásio, né? Eu não acho que precise, tá legal? O que eu devo fazer é no mesmo vídeo, no caso hoje com o Vigavolt e no próximo vídeo com o Execute, evoluir, capturar o Pokémon certo e evoluir ele. E aí depois eu vou em off treinar ele até chegar no nível 58, que é o nível que a gente tá mantendo pros ginásios, beleza? Então, vamos nessa. Só esperar aparecer. Ah, galera, eu troquei as coisas. O quem spawna de manhã é o Execute aqui. Ó, mas já apareceu um aqui. O grouping. Vem cá. O grouping, ele aparece à noite. E esse é fêmea, ótimo. O grouping, ele aparece à noite, à tarde e bem à noite, né? No Dusk, como chama. Beleza? Então, assim, agora já tá à tarde no jogo. Ó, nível 6 esse daí. É o primeiro que eu capturei, né? Tá ali, ó. Ah, não, tá de manhã. São 7 horas da manhã ali no jogo, pelo que eu tô vendo. Ok. Mas bem, a gente tem que esperar, então, chegar na parte da tarde. Mas vamos olhar aí os IVs. É o primeiro que a gente captura, né? Mas vamos ver os IVs aí do grouping. Fraco. Tá legal? Ele é Special Attack, tá? Então ele tá fraco. A gente quer um semi-perfeito, né? A gente quer os pontos certos no 31, né? Não precisa ser tudo no 31. Até porque ataque físico, por exemplo, a gente não vai usar. Já que ele tem que ser Modest, né? Esse veio Modest bonitinho. Veio, ele era gigante. Seria muito bacana que esse fosse o certo logo de primeira, né? Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Vamos seguir na busca. Galera, eu vou aproveitar que deu uma amanhecida e vou olhar aqui no mercadinho o item que a gente precisa pra treinar o EV dele. Porque o que acontece? A gente precisa treinar Special Attack, ok. Speed, ok. Mas a Speed, a velocidade, a gente não precisa treinar até 252. A gente treina até 200 só. O resto, os outros 56, é na vida. É no HP. Eu quero ver o que upa HP aqui. Special Defense, Special Attack, defesa, ataque, HP. Preciso de 5 pedras. E esmeralda? Aí eu não tenho nenhum dos dois. Eu tenho poucas pedras. Não, na verdade eu tenho 3 pedras da folha. Mas eu preciso de mais uma, pelo menos, pra evoluir depois o meu Execute. Ok. E, cara, bloco de esmeralda eu não tenho. Não tenho bloco de esmeralda, galera. Vou até olhar lá em casa. Porque são 56 pontos de HP que eu tenho que treinar, né? Seria bacana se eu pegasse o... Hel de item que treina o HP. E aí treinar o outro, tipo Speed ou alguma coisa do tipo. Sabe? Que aí eu já treino ao mesmo tempo, né? Já treino aqui com os ratatás mesmo e tudo mais. Deixa eu até olhar aqui. Opa. Eu tenho 5 esmeraldas. Eu preciso de 5 blocos de esmeralda. Ok, né? Esse aqui é do ataque, é. E o outro é da velocidade e do Special Attack. E eu não tenho outros. Ok. É. Fazer o quê, galera? Depois eu vou ver pra treinar o Pokémon. Vou ver se o Monta tem pra emprestar. Alguma coisa do tipo. Porque esmeralda não vai rolar, né, galera? Fazer o quê? Né? Mas o Vigavolt eu vou precisar treinar Special Attack. Velocidade e HP. Beleza? São esses treinos que eu vou precisar fazer deles. Cara. Vamos indo, né? Vamos esperar anoitecer de novo. E vamos seguir. Eu tô com um Cat Combo de 10. Tá legal? Eu já capturei 10. Não tô mostrando pra vocês porque a maioria deles não veio nada demais. Né? Mas vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Capturei mais um aqui. Eu tô capturando em trios, tá? Deixa eu olhar os IVs. E aí eu tô olhando o IV deles, né? É do quarto. Special Attack, ótimo. HP também. Mas a Speed não é boa. Tá. A gente busca o perfeito. O que é 31 em tudo. Mas... Se os IVs que a gente quer treinar... Olha esse daqui. Que isso? Esse foi o quinto? Foi, né? Barre e vez... Seis. Ok. Cara, eu vou fazer o seguinte. Esse aqui vai ficar pra briga, hein? Esse aqui fica aqui. Beleza? Eu vou guardar o meu... Aqui. Guardar o meu Barrel Skoda. Deixar esse aqui. Tá legal? E aí a gente vai continuar capturando de três em três. Inclusive tem um aqui na frente. Vamos lá. Ó, galera. Tamo indo aqui pro nosso 18º Groobin. Groobin. Eu não sei onde está. Pra falar a verdade, eu tô bem em cima dele. Ah, tá. Ok. Na verdade é ele que tá em cima de mim, rapaziada. Vamos lá. Tá aqui. Ok. Vem cá. Não adianta se esconder. Isso aí. O 18º. Isso aí. E vamos lá capturar ele. Como eu ia falando pra vocês, eu tô capturando de três em três. E voltando aqui pra olhar. Beleza? O que que acontece? A gente busca o perfeito. Mas se vier. Nas estatísticas que a gente quer treinar os EVs. Os EVs vierem perfeitos. Já tá ótimo. Que foi o caso desse primeiro Groobin aqui. EVs três. Que ele veio com 30 de Speed. 31 de Special Attack. E 31 de HP. Tá ótimo. Mas a gente quer melhor. Beleza? A gente quer um que tenha pelo menos 31 de Special Defense. E de... Calma aí. De Special Defense. E de Defesa também. Beleza? Então vamos olhar os outros. EVs quatro. Legal. Mas o... O Special Attack já não é 31 nesse. EVs cinco. Fraquíssimo. EVs seis. É. Também não é o melhor possível. Beleza? Vamos lá. Vamos devolver eles. Eu vou... De novo. Eu tô mantendo... O... O que tá... Com os stats que a gente busca no 31. Beleza? Mas a gente tá buscando ainda assim... O que... Tem até mais pra frente aqui. A gente tá buscando ainda assim o que tá com... Com as estatísticas perfeitas, né? A gente tá longe ainda do... Do Cat Combo 32, né? Então vamos seguir. Galera, tem um... Ginásio aqui. O Itac tá de manhã, né? Isso daqui é gerado pelo próprio mod, tá? Não é ginásio do... Da Lenda dos Campeões, não. Ok? Não é coisa que o Monta tá montando. Isso aqui é de NPC. Isso que eu quero dizer, né? Vamos lá. CINNALUR. Deve ser do tipo voador esse aqui. O negócio claramente é de neve, né? Ok. Ele é de gelo. Cara, vamos colocar uns pokémons de fogo aqui. Pra gente brincar enquanto a gente aguarda. Vamos lá. Aqui. Aqui. De fogo, fogo mesmo. Eu acho que eu não tenho mais nenhum. Vou colocar o Alakazão só de graça. Beleza? Vamos lá. Vamos recuperar todo mundo. E vamos nessa, né? É bom, às vezes, pra pegar uns itens. Batalhar com esses caras faz grana mesmo, né? Também. Tá. Como é que eu vou... Ok. Tem que fazer um parkour. Vai. Sobe. Aí não consegue fazer parkour, né? Aqui. Ok. Vamos lá. Lá pra... Beleza. Baita Pokémon Gelo. Também é, né? Aí vem um golpezinho d'água. Que bom que eu mandei o Alakazam. Né? Deixa eu ver o psique que vai. Isso. Tá. Agora ele tá com pokémons tipo gelo. Ok. Não tem problema. Beleza. Vamos lá. Cinderace. Paraball. Beleza. Segui com Paraball no Glalie. Sobrou vidinha, Glalie. Eu vou kick. Vai. Eu tenho que trocar esse ataque lutador do... Do nosso Cinderace. Na verdade, eu tenho que capturar outro Scorbunny, né? Essa aqui é a real. Eu tenho outro aqui até, só que ele não é na natureza certa. Vem. Vamos lá. Ih, rapaz. A bomba snow, mano. Toma um Miscical Fire, vai. Toma um X4. Eita, sobreviveu. Ah, Fox Dash. Ok. Sobreviveu por causa de Hell de Item. Nossa, só tinha esse? Ok. Que simples, galera. Ô, tá vendo como é que ginásio... Do... Que não é da lenda. É fácil de se resolver o problema? Castform. Castform, ele escolhe a natureza, né? Ele pode mudar. Ok. E agora? Ah, Frostlass. Frostlass é bacana. Ele é Shadow, ele é Fantasma e Gelo. Deixa eu mandar o Cinderace, vai. E ela é bem rápida, né? Se não me engano. Beleza. Ah, Jinx. Bacana. Mortinha. Mortinha. Ok. Opa. Beleza. Vamos fazer o Parkour. Enquanto anoitece, já tá anoitecendo, rapaz. Vamos lá. Jinx, de novo. Miss Call Fire. Ok. Pailo Swine. Mano, vou ativar aqui. Só pra matar rápido, vai. Chandelure. Chandelure. Rapaz, sobreveveu. Beleza. Jinx vai morrer de novo, né? GG. Foi. Vamos aqui agora pro líder de ginásio, família. Uh. E pra finalizar aqui, show. Ah, eu vou começar com o Cinderace dessa vez. Ok. Laylee. Cinderace. Paraball. Eu tenho... Cara, eu quero... Sabe o que eu quero fazer? Eu quero treinar o... Um Cinderace na natureza certa. E com os IVs. Perfeitos. E fazer a Dynamax nele. Ele fica lindo com a Dynamax. Que, na verdade, é a Gigantamax, né? Ele tem uma forma especial quando ativa. Beleza. Ah, é Lapras. Confissoria em cima do Lapras. Vai. Usou Hidropump. Ok. Olha lá, Kazan. Ah, Psikiki. Bateu. Eu vou usar Future Sight só pro caso de eu não atacar antes. Não. Vou usar Psikiki. Eu vou atacar antes. Ok. Ah, Cast Form. O Psikiki de novo. Ok. Ainda tem o Pokémon no nível bom, né? No caso, travou. Galera, eu tive que cancelar a batalha. Porque travou, né? Coisa boa, né, jogo? Ah. Pelo menos agora eu tô conseguindo dar barra de Battle, né? Antes não dava. Vamos usar de novo o Pyro Ball. Ok. Beleza. Double Kick. Só pra atacar antes. Eu não ataquei antes. Coisa legal. Ah. E vou com a Lakazan. Tá. Psikiki. Ele tem outro Glalie. Ah, eu não lembrava. Ou de outro Glalie. Ok. Eu achei que ele ia lançar... Desperdicei. Ok. Eu achei que ele ia lançar o Lapras. Olha que safado. Trocou pro Lapras. Psikiki. Beleza. Morre, Lapras. Boa. E agora, Cast Form. Vou mandar aqui a Dynamax. Vamos nessa. Vai mandar o Jinx. Jinx é o último? Acho que é o último, Jinx, hein? Rapaz, não é. Cloyster também é água. Além de gelo. Beleza. O Cloyster não é água? Eu achava que ele era água e gelo, galera. Ele é água e gelo, Cloyster. Ele tomou uma pancada nossa, então. Vamos pegar aqui. A gente pegou uma insígnia glacial, que não precisa. Ok? Vou deixar aí. Tá certo? E vamos seguir nossa busca. A gente ganhou o TM, que é um Ice Cospier, tá? Eu li ali e não falei pra vocês. Vamos lá. Ó, galera. Vamos lá. Eu já vou até fazer o seguinte. Eu vou pegar esse primeiro aqui, que tava bom. Deixar aqui. E vamos capturar esse outro, que tá aqui na minha frente. Já tem um aqui, né? Eu acabei notando que eu já tinha capturado o trio. Vamos lá. E aí vamos ver o que que tem aqui. Beleza? Esse aqui vai ser o de número 28. A gente tá bem próximo do Cat Combo 32. Beleza? Vamos lá. Barra e vez. Começar por esse último. Três. Olha. 31 de Special Attack. 31 de Defesa. 31 de HP. Pena que a Speed é ruim. Beleza? A Defesa Especial também não é de todo mal, não. Mas vamos lá. E vez. 4. Nossa! Não, mas o HP é ruim. E a velocidade também. E vez. 5. Ataque Especial ruim. E vez. 6. Pô, esse aí faltou só. Ó, esse 30 que tá no ataque podia ser no HP ou no Special Defense, né? Aí já tava ótimo. Mas tudo bem. Vamos devolver eles ali. Vamos pegar esse aqui de volta, que era aquele que tava bonzinho. Vamos colocar os... Opa! Rapaz. Também faz uma coisa dessas. Barra e vez. 3. É, esse aqui é o que tá bonzinho. Beleza. Vamos devolver o resto aqui. E vamos seguir correndo atrás de outro Groobin, né? Vamos lá. Galera, tem mais um Groobin ali na frente. E esse é o de número 31. Beleza? Tá bem aqui. Cadê? Você? Pô, ele é pequenininho. Não sei se é pequeno, na verdade. Vamos lá. Deixa eu capturar. Vamos ver os IVs. Eu já tô quase sem Quick Ball. Beleza? Mas vamos nessa. E lembrando que a partir do Cat Combo 32, são 4 e vez 31 garantido. Eu acho que é isso. É alguma coisa assim. Vamos lá. Barra e vez. 4. Ruim. Barra e vez. 5. Melhorou. Melhorou bastante. Esse aqui é muito bom. O 5. Barra e vez. 6. Esse é péssimo. Ok. O 6 vai embora. O 4 também. O 5 fica. É o 5, né? Ele mudou pro 4. Deixa eu ver aqui. Vez. 4. Olha, ele tá com 31 de velocidade. 29 de defesa especial. 31 de ataque especial. 31 de defesa. E 24 de HP. O ataque físico não tô me ligando muito, não. Beleza? Vou até devolver esse daqui também. A gente tá com uma evolução aqui, galera. Eu não capturei ele. Ele evoluído, não, tá? Eu evoluí ele sem querer. Eu tava com o XP, ó, ligado. Ele tava aqui na party. Mas beleza. Vamos lá. Ó, galera. Esse aqui é o de número 32, hein? Nível 5. Vamos lá, Gruban. Venha. Venha logo, cara. Lagado. Beleza. Chandelure. Caraca, por uma Quick Ball, né? Ok. Na dúvida, tinha a Netball ali também. A bola de rede. Capturamos. Show. Vamos olhar os IVs desse. Ele tá no quarto. 31. Nossa. Ah, não. Não, não, não. Se tu for olhar, o outro é melhor. E, ó, é... O... Ele tem um 31 a mais, mas esse 31 é em ataque físico. Não é necessário. Beleza? Vamos gastar as duas Poké-Bolas que a gente ainda tem, né? Tem uma Quick e uma Netball. E aí vamos ver o que vem pra gente. Ó, galera. Enquanto a gente espera no ITC, que é mais fácil de spawnar o bichinho. Vamos pegar um Grubin qualquer aqui. Vamos nessa. Vamos jogar ele. E vamos mostrar ele evoluindo, né? Na verdade tá faltando só uma pedra, né? Pra ele. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos passar ele de nível. Não precisa aprender Bide, né? Tá. Evoluiu. Vamos nessa. Deixa ele evoluir aí. Beleza? E aí a gente já vai mostrar pra vocês como é que ele fica na forma final. Beleza. Evoluiu. Tá. Agora o que a gente vai fazer é voltar lá pra casa. Beleza. Porque aqui tem pedra de trovão sobrando, né? Deveria ter, pelo menos. Tem oito. Meu amigo. Na falta de um. Ó. Vamos lá pra cima, né? Mais bonitão. E vamos lá. Nosso Pokémon elétrico e Buggy. Pro próximo ginásio. Beleza? A gente vai utilizar ele. Ele tem duas fraquezas, assim, sérias. Que é o fogo. E... Eu não lembro se é pedra ou terra. Eu acho que é pedra. O outro. Beleza? E mano, olha que gigantesco que ele vai ficar. Meu Deus do céu. Assim, ele fica bonito, hein? Meu amigo. Que evolução, hein? Fica bonitão, ele. Ele aprende já Thunderbolt de primeira. Isso é ótimo. Legal. Beleza. Cara, tá aqui, ó. Viga Volt. Esse não é o que eu vou treinar, ok? Só tô demonstrando pra vocês. A evolução dele. Tá legal? A gente vai capturar ainda um no IV perfeito. Tá legal? Esse daqui, deixa eu devolver. E o que sobrou aqui? IVs 4. Opa. Barra IVs. 3, na verdade. É, esse daqui é o mais próximo do perfeito, tá galera? Tá com 31 de tudo abaixo ali. Só realmente o HP que deixou a desejar. Por enquanto, tá nesse a escolha. Mas a gente ainda tem dois pra capturar, beleza? Pelo menos dois. Só esperar escurecer pra gente correr atrás. Ah, e pessoal, eu acho que eu acabei não contando pra vocês também o moveset que eu planejo colocar no Vigavolt, né caras? Vamos lá. Eu planejo colocar o Thunderbolt mesmo nele, beleza? Ah, Energy Ball que ele aprende. Volt Switch. E tinha mais um, cara. Bug Bus. Bug Bus. Beleza? Então, ele teria dois ataques elétricos, sendo o Volt Switch mais estratégico, né? Do que pra causar dano. Ele teria o Thunderbolt pra causar dano. Ele teria um ataque inseto bom, Bug Bus. E teria o Energy Ball, que é um ataque do tipo planta muito bom, né caras? Então, vamos lá. Então assim, ele pode pegar, por exemplo... Ah, ele é um Pokémon elétrico e inseto, mas ele pode pegar de frente um Pokémon que toma X4 de planta, por exemplo. Porque eu teria um ataque do tipo planta, né? Pra utilizar contra ele. Isso seria muito bacana, beleza? Bem, vamos lá. Eu tô guardando aqui as coisinhas que a gente tem. Vamos aguardar no ITC. Pra gente ir atrás de mais. Ó, galera, tem mais um Groobin ali. Tô vendo ele no mapa. Vem aqui, Groobin. Ele é nível 17. Ok. Cara, por ele ser um Pokémon que não me parece tão difícil de se capturar, eu ainda vou tentar com as minhas Dusk Balls, tá? Eu tenho muitas Dusk Balls, né? Então eu não vou avançar muito. Isso lógico, se ele não decidir quebrar o meu Cat Combo, né? Ele tá nível no... Ele é o 34º. Vamos ver se ele entra agora de primeira. Entrou, beleza. Groobin. E aí, Groobin? Vez 5. Nossa, péssimo. Ele tem os 4 primeiros 31, o que é bom, porque o ataque físico não precisava. Mas velocidade tá ruim e o Special Defense tá 0, mano. Como assim? Ó, tem mais um Groobin pra lá. Cara, vamos fazer assim. Deixa eu pegar a Dusk Ball. Deixa eu deixar aqui. Ainda não tá à noite, né? Vamos esperar anoitecer, mas... Já tem um Groobin aqui na frente. Bem aqui. Nível 10. Eu vou arriscar uma Ultra Ball, viu? Não anoiteceu ainda? Agora que tá começando a anoitecer. Entra. Nível 10, rapaz. Boa. Ah, deixa eu ver os IVs. Barra e Vez. Seis. Cara, mas pô, o Special Attack não é 30. Meu Deus! Ele chegou muito perto esse daqui, cara. Tudo bem. Calma. A gente ainda pode capturar mais. Nossa, galera. Agora tem um do lado do outro aqui. Não sei se vocês viram no mapa. Mas vamos lá. Esse é o 38º. Meu Deus do céu. Vamos. Vamos capturar até encher a party. Vamos? E outros dois aqui pra frente. É pra ter um bem aqui. Ok. Vamos lá. Pokebola Dusk Ball. É engraçado que ele é... Traduzido, né? Fica a Pokebola da Penumbra. Mas quando eu jogo aqui embaixo, tá Dusk Ball, tá ligado? Bem. Tem outro aqui em frente, né? Pra cá, na verdade. Vamos só olhar os IVs antes? Barra e Vez. Quatro. Ok. Esse foi o que a velocidade estava ruim. Barra e Vez. Cinco. Nossa, o Special Attack tá ruim desse. Barra e Vez. Seis. Não, o HP. Faltou o HP nesse, mano. Não. Eu já tava assim. Esse é o perfeito. Não é. Não é o perfeito. Não. Tá. Vamos deixar aqui. Vamos atrás desse outro. Vamos lá. Meu Deus, cara. Por causa do HP. Eu não acredito. Vamos. Porque a Bola da Penumbra. Esse é o de número 41, caras. Capturamos. Ok. Abra até passou de nível, ó. Ah. Barra e Vez. Cinco. O Special Attack não tá bom dele. Meu Deus. Tem outro aqui. Manos. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Beleza? A gente, infelizmente, não conseguiu pegar o perfeito. Chegamos bem perto. Tá legal? Deixa eu mostrar pra vocês as opções que a gente tem. E eu vou treinar em off o que vocês escolherem. Tá legal? Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Só pra não ter interrupção, né? Não tem nenhum Pokémon me enchendo. Saco. Vamos lá. Tá. Galera. Vamos nessa. Deixa eu devolver esses dois daqui. Ok. E pegar esses dois daqui. Nós temos o primeiro. Ele tá em 94%. Ele tem 31 de velocidade. Ele tem 31 de Special Attack. Ele tem 24 de HP. E ele tem 31 de defesa. E 29 de defesa especial. Ele tá muito forte, tá? O primeiro. Esse aqui de nível 14. Que tá com 94%. O outro. Nós temos um Pokémon com 25 de HP. 31 de defesa. 29 de ataque especial. 31 de defesa especial. E 31 de velocidade. Tá. Ele também tá muito bom. Tá no 95%. Barra e vez. E o sexto, né? Ou é o 5. É o 5. E a gente tem um Pokémon aqui. Com 31 de HP. 31 de defesa. 25 de Special Attack. 31 de Special Defense. E 30 de velocidade. Então nós temos literalmente um Pokémon 94, um 95 e um 96%. A escolha não é tão simples. Ele é focado em ataque especial. O que tem o melhor ataque especial é o 94%. Beleza? Todos eles têm velocidade 31 menos o 96%. Mas seria uma boa a gente ter um HP forte também. Só que o único que tem 31 é o 96%. Me deixa aí nos comentários qual desses vocês acham melhor. 94, 95 ou 96%. Eu tô inclinado a escolher o 94%, tá? Porque ele tá com 31 de velocidade. 31 de ataque especial. 31 de defesa. E 29 de defesa especial. Beleza? Tudo bem. O HP não tá 31. Mas não é problema. E o ataque físico podia ser 1, né? Mas tudo bem. Me deixa aí nos comentários. Eu vou ficar com eles na parede aqui. Até sair o vídeo. Até vocês comentarem. Beleza? E aí depois eu vou começar a treinar ele. Com os IVs de Special Attack. Eu vou usar o óculos especialista. IV de velocidade. Também vou treinar. E vou treinar HP. Tá legal? São 56 de HP. 252 de ataque especial. E 200 de velocidade. É assim que eu vou treinar os EVs dele. Beleza? Pro Vigavolt. E aí no próximo vídeo eu já mostro a evolução. Com tudo bonitinho. Beleza? Deixa aí nos comentários galera. Espero que vocês tenham curtido. Mais um videozinho aqui. De Minecraft. A lenda dos campeões. Beleza? Cara. Foi sofrido. A gente foi quase até um Cat Combo 50. Só pra pegar esse Pokémon perfeito. Beleza? Chegamos bem perto. Mas não deu. Mas não tem problema. Qualquer coisa. A gente testa ele no ginásio. Se ele for um Pokémon realmente muito bom. A gente pode bridar ele. A gente tem Pokémons fêmeas aqui. E macho também. Beleza? Eu não gosto muito de fazer o Bridging aqui. Porque a gente tá muito corrido pra pegar ginásio. Toda semana tem um ginásio novo. E querendo ou não. Demora. Pra brindar até vir o certo. Enfim galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu ficando por aqui. Não esquece o likezinho maroto. Não esquece de se inscrever. Caso você seja novo. Caras. Só vamos. Até sexta-feira com mais um vídeo. Valeu. E fui.